Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Emanuel de Arruz do Serrano, atolha e iracne, a fã participa a cerimônia toma posse da Organização Cooperativa Feto Timor-Leste com a COFETIL, o mandato da Rua Cnia e a quinta semana. Jorge Hatteteng se cita-sefo apoio da Organização Nebeia Funtade, lau-sa Organização Nebeia Iniciativa, tambenei uso cofetil ato cria nafate negocio nebe diak iha reilarang. Seu rio cooperativa ainda, já ato o banco nafate consistente. Nebeia honra e cata-ma-lhe-se, parabéns-ma senhora senhora senhora, escrutura toma, quanto ao CCI, senhor presidente Fon, CCI fati na vã, é o cara que ato fati na de bloquear o empresário do outro, ato cria-net-or e a CAI desloqueia o clube do empresário do Zidanevã, ato ele facilita o contato soto para ato um aeroporto, e o cara que ato, a maté na te colheia, a vã, a CAI. E tira-me a contato soto, e tira-me a colheia o vã, palo bom o tono, palo na tono, ser que ígimos tem começo, e tem que encorajar a tu começo a pensar nina, laver letal. Facilidade, querer ir a barbara que te lavá tanto certo. Eu quero isso para senhora senhora, a tenhinha se restouro abierto em maté na gê, porque se estouro, se restouro abierto, tira-me os problemas de gê-re-reboçar. Gê-re situação de serviço, gê-re conflitos, gê-re interesses, nem as histórias da minha senhora senhora, se estamos até eles gê-re-re-se. O secretário do Estado Cooperativo, Arseno Pereira da Silva Ratetem, Governo Cebuca Meios, o Insarralo Cooperação Rona Sancelo, rodifou capacitação com a COFETEL. O Insarralo Cooperação Rona Sancelo, o Ministro da Cooperação Rona Sancelo, com a COFETEL, o futuro se enalou, a corruída, para depois, o Insarralo capacitação, e tem empresários que exeram, ou micro, que exeram, para o Insarralo, aumenta tanto, se tem conhecimento, e o livro vai, em termos de business, a meio, a torneia, e a economia, 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 a maior maneira não o governo nem, o senhor, o primeiro-ministro da Cicleta, e o assunto é a economia, e a importância a FEDES, e a partir do ponto, a economia, e a marcar, e a corruída, a economia, e a economia, e a economia, e a economia, e a economia, Catequistado promove a criação de cooperativas de produção no apoio a empresas familiares nessa fonte para emprego. Cooperativa Feto Timor-Neste, composto de feto maluco, com habilidade no atividade de negócio Oi-Wen, com escalão médio na pequena empresa. Formadoras da área Oi-Wen, Kettering, produtoras da Sofenir, Grupo Produção Romano, Grupo Produção Tais, produtoras da bolacha nutritivo, utiliza material básico arvânico, produtoras da caixão sordo, no produtos derivados, produtoras da agricultura, produtos pecuária, no pescas, Ralo atendimento, acolhimento, aconselhamento, bairro-morras, noidosos, produtoras bairro na fresca, negócio para aluguer uma, coxo do terceiro tempo. Proabilidade no atividade de negócio iraném, marca de uso e cooperativa Feto Timor-Leste, sem esforço a ralo promoção, ralo ligação com entidades de governo, Por tal consideração, vai apoiar os fundos que o financeiro vai cofetir e até provar. Cofetir no objetivo, a tua capacita, Feto Timor-Leste, sem esforço a habilidade, o ensarro ao negócio, onde bem contribui a economia arreglar. Laura Saver, Lamberto da Silva, Jumann.